Agora a gente só vem falar de um tema que tudo alguém queria ouve, que é roupas, pois época festiva. Na semana passada, Mico Nadine nos fala sobre que as coros que, pronto, que tem um significado na passagem de ano. E hoje, Nadine bem muito bem acompanhada de Sara Almeida, que é a única loja que tem visto apresentadoras do show da manhã. Mãe, hoje, hoje está, se tchan subi ali, Rosa, dá um plano ali, linha, roupinha, lindo, maravilhoso, já que Andréca e Lugian, no tom de Lugian, em a cabeça, vão ser vestidas por Sara Almeida, exclusiva Sara Almeida. E a coisa que não sabemos, conversa hoje para nos dar dicas e mostra algumas opções de roupa para as época festiva, para as Natal, para as finais, para os jantares de confraternização, etc. Por isso, muita atenção, Rosa, pode repitar? Ah, não faz mal, minha querida, estou linda, não estou, muito obrigada. Bem-vinda, Sara, vaidosa, tá boa, muito bom dia mais uma vez. Bom dia, mais uma vez. Hoje também estás impecável, pá. Também, tonta exclusiva, vai Sara Almeida, claro, né? Sara, é um prazer ter eu ali. Bom dia, prazer é todo nosso. Vou estar deixando sempre muito bonitas ali no programa. Obrigada, pastelitas, céribos, lindas peças. E hoje vou trazer alguns modelitos da loja para essa época festiva, Cassi. Exato, antes de mais, nós que te agradecemos por toda a atenção que você está dando, é um prazer enorme. Continua a trabalhar com nós, com nós, é um prazer enorme mesmo. E para hoje, Nadine, o que que junto com o Sara, no TN Lipa, mostra para quem que está lá na casa, segue esse programa, e que ainda que tem, assim, alguma ideia do que vestir? Um hotchá super necessário, depois de tudo que eu não falo durante esse mês, sempre, fazer uma demonstração real, não é? Um tom, Sara, nessa loja, com looks lindíssimos, super apropriados para essa época festiva. Nós escolhemos algumas peças para dar algumas sugestões, tanto para Natal como final de ano. Temos desde brilho de cortes, tecidos sofisticados, ou seja, tem para tudo gosto, não é, Sara? Exatamente. E nos traz alguns modelos, claro, na loja tem inúmeras peças, só lindo. Depois nós estamos passando nossa visita. Exatamente. Muito bem. Agora, nós também vamos começar a fazer, para a maioria de anos, está na véspera de Natal, e não sabe, mas tem famílias que estão fazendo grandes ceias, tem pessoas que estão fazendo festinhas, depois de ceia de Natal, tem pessoas que estão fazendo mesmo dentro de casa, e festas de Natal, assim, mais grandes. Agora, eu queria mostrar agora algumas dicas, algumas ideias da roupa. Nadine, então, começo. Não tenho lindos modelos, não pode começar com esse lindo vestido branco, moda, vou saber, vou também, vou efar. É perfeito. É perfeito, tanto para o Natal como para o final de ano. Um destaque especial para costas desse vestido. Ai, lindíssimo. Puxa o cabelo, puxa o cabelo assim. Muito adorado o coto na costa, muito elegante. E ao contrário, muitas pessoas também pensam, também é muito sexy o coto nas costas. Esse estilo é perfeito. É mesmo. E esse serve tanto para Natal como para o final de ano, assim. Lindo. O sapatinho também, com os detalhes de brilho, para combinar também. Muito bonito mesmo. Sabe, porque complementa algum coisa nesse look? E, sim, aquele vestido lá, esse manhã se fala, é usado tanto para Natal como para o final de ano. E ser caimento é perfeito. Ser tecido super macio e seda. Está chill em alta, hoje em dia. Muito bem. E a modelo está lindíssima. Está linda, maravilhosa. Próximo. Pois, claro, não pode faltar brilho. A essa altura é mesmo para a shine, brilhar muito. Uau. O que é que me está adorando esse vestido. Ele tem brilho. Ele tem rachuela, né? Carrafe. Mas ele tem um comprimento super comportado. Ele não é muito curto, ele tem decote exagerados. Ele tem aquele ombro volumoso, super tendência. Então, para quem não quer passar despercebida, é um vestido perfeito. Elegantérrimo. Adorei. Próximo. Próximo temos um tecido que está super na moda, que é veludo. Ele é um tecido que, por si só, pode fazer qualquer peça ficar sofisticado. E esse vestido também é super tendência. Essa modelagem agora de frangidos, na lado, para trás, na ombro. Então, ele é uma opção também para quem quer, por exemplo, uma coisa mais curtinha. E ele tem um certo equilíbrio. Porque ele é curto e ele tem manga comprida. Então, ele está a criar lá aquele equilíbrio perfeito. Não ficar muito exposto. Também é uma ótima opção. Obrigada, querida. Bom, bonita e friorenta. Isso, está friozinho. Está friozinho. Próximo. Mas como também não tem que te aguentar frio, porque é isso, né? Não tem ali também mais uma opção. Mas uma tendência, cut-out. Moda para todo poder é a Sara, exclusiva. Tem tudo tendências, queriam assim. Com recortes estratégicos. Uma manga só. Também, como estou te achando, super, super chão. É um sírio cut-out também. Também, cut-out. E super elegante e também naquele tecido sofisticado. veludo. Para quem gosta de cor, é uma peça perfeita. Com sapatinho também. Sapato com transparência, você tem altes anos ali. Está, está. Acho que desde o ano passado, que não fizemos um vídeo, inclusive, de usar, né, Catia? Sim, é verdade. Não, já não de usar. E não tem moda masculina também, muito bem representada. Também temos. Também temos cores claras. E não tem um look mais despojado, não? Mais despojado. Porque, assim, é modo de dizer, apesar de nós todos numa época que também tinha o glamour, o que interessa é nos sentirem confortáveis também e nos sentirem bem na nossa pele. Se eu é uma pessoa que gosta de look mais casual, mais desportivo, mais... Vou poder usar também, que é modo caso ali. Por exemplo, tons claros sempre remetem a uma certa serenidade que vai dar perfeito para as épocas ali. Então, é isso. Ou seja, a Sarah não é só moda feminina, é também moda masculina. Masculina também. Então, todos os homens e rapazes que também estão à procura de um look, eles podem ir... Podem ir para a Sarah. Sim, exatamente. Lá não tem a nenhuma opção para... Exclusiva. Vamos ficar só de dizer Sarah. E a exclusiva. Exclusiva para a Sarah. Minha do que fosse a Sarah, Sarah. E em termos de acessórios, Nadine, convém ficar mais discreto ou mais ousado? Moda não perceber, de um modo geral, não todos, mas de um modo geral, roupas pesa ocasião, assim, é um bocadinho, cheguei. É brilhos, é decotas, tem alguma informação. Então, me ando apostar no acessórios o mais minimalista possível. Porque, né, é aquela coisa. Muito também. Pois é, menos é mais. Menos é mais. Em termos de sapatos, a Manoema não tinha vestidos com muitos detalhes, muitos brilhos. E que é que te serve a sapato ideal? Sapato não está seguindo a mesma linha. Me, por acaso, naqueles looks que engolham, nunca está pouca transparência. Pois, só que é assim, as tantas transparências não têm erro, né, Cati? Porque imagina a goba usar um sapato, por exemplo, um sapato com cor, que está chocando aquela roupa. Ou um sapato com alguns detalhes que está chocando aquela roupa. O bom do sapato transparente é que ela dá a impressão bocatecnada. Além que ela está longa, a silhueta é que ela dá a brigar, uma boa look. Então, ele é uma ótima opção. E, Diana, tem mais alguns modelos que nos tabela passam também. Põe as continuas, então, e as sugestões para essa época de festa. Pode passar, querida. Pode mesmo, minha querida. Ai, estás muito linda. Macacão, que é uma peça contadora pela sua versatilidade e praticidade. Porque macacão é uma peça só. Vou pôr a boca, tem que pensar na parte de cima, na parte de baixo, combinar. Ele é uma coisa só para o bote também. E branco, né? Pronto. E ele é o modelo, está lindíssimo. Com a manga, bufante. Aquele decote. Tem um decote super diferente. Está lindo esse macacão. É uma ótima opção, tanto para Natal como para o final de ano, de certeza. Principalmente para quem se adianta looks brancos no final de ano. Sim, exatamente. Acho que é um dos mais procurados no final de ano. No branco. Você acha que ele está para a mocarinha aquela cultura de Brasil? De Brasil, sim. Exato, tudo bom. Com o sapatinho também. Até a medida senti estuado com o meu look preto. Ah, se diabo é, Nadine. Ok, próximo no clube, um vermelhão. Mais um look de velhude, com recortes estratégicos, ombreiras. Minha dor na roupa com ombreiras. Então, ela está um chique, ela tem alguma força, um poder, uma presença. Ombreiras ou em chumaço, de modo anotar de imagem, antigamente. Mas acho que ainda está falado de chumaço, né? Ainda está falado. Assim, tu vi mais ombreiras, por isso. E aquele detalhe também na cola. Incrível. Ou seja, aliás, eu vou comestei mais nada. Vou botar pronto. Vou botar em colar, vou botar em ombreira, vou botar em tudo. Lindo. Temos mais um look branco. Para as pessoas que gostam de um look mais formal, mais executivo, mais comportado. Esse conjunto de calça, pantalona e blazer está magnífico. E calça, pantalona é sempre muito elegante. Olha. Ah, e tem uma amarração que pode ser feita tanto para frente. Vou poder amarrar a almohada, vou quiser, sim. Como para trás, muito bem. E reparar que apesar de ele ser um look, por exemplo, uma foto que está remete a momentos mais formais, ele tem um tecido que é delicado, um tecido que é sofisticado, que já está levado para a festa. E o penteado está lindíssimo também. Está linda, ela é maravilhosa. Eu tenho um look também que eu tinha procurado agora. Crop top. Pois. E esse cor também, esse cor de caramelo também é tudo. Ainda não estou de pele, está ficando tão lindo. Mais um conjuntinho. E lá está aquela coisa de comprar conjuntinho. Que bota a ficar com duas peças para poder usar essa parote. Então ele é um ótimo investimento. Ora, vou poder usar só calça. Ora, vou poder usar só top. Então, está linda. O que é mais com o decote, assim? Decote. Minha problema está ficando sem decote. Eu também, Cátia. É, totalmente. Totalmente. Mas tudo bem, funciona. Eu tenho mais um look masculino. Um look masculino agora com blazer. Ótimo. Isto aqui está bem fashion, né? Pois é, o que é que eu gostar? O facto do histórico de blazer, calça também da alfaiataria e tênis. Então, eu adoro essa desconstrução de um look formal. Eu vou entender, vou te dar um tênis. E não ficou mal? Ficou assim, bem? Não, fica fashion. Fica fashion. Está top. Está lindíssimo. Uma opção para os homens também. Muito bem. Agradecer os modelos. Tem mais? Mais um look, cara, tem mais um look para o final do ano. Ai, que listo é lindíssimo. Ah, magnífico. Uau. Esse look ali está espetacular. E aquela tal coisa que eu não tinha dito ali no programa, de bolsar longo, ela está bom usá-lo com salto alto, para uma festa mais sofisticada. Mas, por exemplo, ela está também para uma festa aqui na praia, com rasteirinha, assim. E as costas deste vestido. Ai, que lindo. Amei esse vestido também. E dourado, né? Tudo. Pois. Dourado é teu final do ano. Dourado, prateado. Branco. Branco também. Muito final do ano. Não tem mais looks? Hoje eu termino. Tem mais que ir na loja, não, Sara? Tem um montão na loja. Exatamente. Tem muito opção. Tudo mês, como trabalhamos, vai ficar perdida. Looks maravilhosos. Então, por hoje, acho que foi isso. Tudo que as modelos lindas agradecem. Muito obrigada. Vocês estão lindas. Sara, muito obrigada. Muito obrigada a nós. Por estar ali conosco, a partilha, a moda, não é mesmo? Não não está crescendo sempre, bem vestidos nesta época. Nadine, boa? Nunca me assiste nem o flow. Até a próxima semana. Com Deus. Próxima semana em Criolha, que os equipos estão também nos trazendo.